Esse é meu amigo Jacó, meu grande amigo Jacó, esse é meu grande irmão Colim. Nós estamos aqui em um passo, na sessão da Câmara, filmando o que está ocorrendo aqui. Cabeça de barba? Viu? 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 Parabéns para mim isso aí. Batiza, que eu estou filmando agora. E ele não batiza lá? Batizou, hein? Já batizou. Já batizou, né? A gente não tem que ter que ter a nova presença postura. A gente tem que ter que ter que ter a nova presença postura.